Fala galera, beleza? Então tá aí ó, as do stick que eu fiz, que é de isopor, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês aí que eu fiz a fixação do aileron e como é que eu fiz também poder fixar ela no aero aí, que ela é parafusada. Começando aqui por aileron, esse aileron aqui ele é um compensado, compensado 4 milímetros, né? Compensado de 4 milímetros, 6,5, né? 6,5 por 60. Aqui eu tô utilizando aqui ó, aqui eu cortei uma madeira de 4 milímetros também, compensado 4 milímetros, a espessura do finalzinho da asa aqui do borde de ataque aqui ó. Aí cortei da espessura, colei ela aqui no isopor com cola epóxi, essa madeira eu colei ela com cola epóxi aqui ó, aí depois eu entelei, né? Depois dela entelada aí, eu marquei certinho e fiz um corte ali, vocês vão dar pra vocês verem isso, eu abaixar aqui ó, fiz um corte na madeira aqui ó, às vezes é com um corte na madeira. Aí eu passei a cola epóxi, passei a cola epóxi nela aqui e coloquei as dobradiças, usando a dobradiça grande, coloquei a dobradiça, né? Um cola epóxi, cola epóxi ela segura tanto no isopor quanto na madeira, né? Então segurando na madeira e no isopor, ficou bem resistente aqui. Agora aqui ó, aqui era, assim que eu fiz, bora na parte de baixo aqui, mostrar pra vocês aqui ó. Aí ó, ela é colada com cola epóxi também, a outra parte no hilerone, ela é colada com cola epóxi e é parafusada. A dobradiça é parafusada, eu tô dizendo ela é parafusada. Cola epóxi também e parafusada. Esse hornes aqui é o que fiz, é de mesa de bar, é o que fiz ele. Então tá aí ó. Aqui, na parte do aéreo aqui ó, aqui é uma madeira, aqui tem um caninho aqui ó, você tá vendo o cano aqui ó. Tem uma madeira aqui, tem um cano, ou seja, então que chega aqui no final aqui ó, onde eu fixo a asa aqui ó, o cano encosta ali, tem um aperto final dele. Aí o que eu fiz para poder fixar a asa. Então, o suporte que eu fiz foi isso aqui ó. Esse número aqui ó, é 4.725, é o peso do aéreo. Então, esse suporte aqui ó, esse suporte que eu fiz aqui, ele é de madeira né, e ele tem uma chapinha de L aqui ó, ele é chapinha de ferro. Ela é colada né, colada e parafusada aqui ó. Ela é colada todos, aqui também ó, chapinha aqui também e colada. E tô utilizando, aquela porca aranha que eles falam né. Essa porca aqui ó, essa porca aqui ó, fiz o furo, marquei certinho, coloquei lá de baixo para cima, na hora que apertei, na hora que aperto o parafuso, coloco o parafuso e aperto, ela trava na madeira e não gira. Então, tá aí ó, isso aqui é uma porca, ela é soldada né, são 4 porcas que eu tô utilizando, tem uns que usam parafuso com barboleta, parafusinha com porca barboleta, não tem problema, portanto a asa fica bem fixa né, ficar bem fixa aí, para não ter pobreza no voo. Então tá aí ó, se você gostou do vídeo aí, compartilha esse vídeo, se você gostou do vídeo também, dá aquele joinha, vamos compartilhar esse vídeo aí ó, e quem não se inscreveu no canal, que se inscreva também. Então tá aí, se for o jeito que eu achei para poder fixar a asa do stick. Agora eu vou deixar vocês ir com o vídeo do aéreo aí ó, fazendo algumas manobras aí, para vocês verem como é que a asa ficou bem firme. Então tá aí ó, um abraço a todos aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL